Um Abandono No vazio do meu ser Se sentir os gritos Que em silêncio clamam teu nome Ainda se eu andar na escuridão Tu estás a me olhar Não posso deixar de amar Não importa o que os outros vão falar Não posso deixar de amar Eu não posso, eu não vou Eu não posso deixar de te amar E não importa o que os outros vão falar Não posso deixar de te amar Eu não posso, eu não vou Teu vento sopra aqui Eu sou tua voz a me revir Eu acredito que o amor É maior que a minha dor Ainda se eu andar na escuridão Tu estás a me olhar Não posso deixar de te amar Não posso deixar de te amar Não importa o que os outros vão falar Não posso deixar de te amar Eu não posso, eu não vou Eu não posso, eu não vou Eu não vou Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti